Vem cá, Steve. Me salve. Estou indo. O outro pode funcionar direito ou não. Pelo amor de Deus, que minha lanterna está aqui no chão. Estou tentando levar ela para um lugar totalmente aleatório aqui. Pega ela lá. Vamos segurar aqui no totem. Tem que achar minha lanterna. Tem que achar minha lanterna. Achei. Está totalmente vazia. Cadê você? Estamos aqui no totem já. Ele me perdeu. O problema é que meu DS vai acabar se eu me curar, velho. Não, gente, te cura. Ele não tem nó de novo. Vai, vai. Ele está comigo aqui na xeca, viu, gente? Olha o portão. Vamos tankar. Fica aí, ô Fernando. Beleza. Fica no... Ah, vou pôr do zumbi. Ah, zumbi, filho da puta. Minha caixa está lá na porta, viu? Não, gente, vocês são doidos, ué. Eu vou conseguir fugir. Acho que não. Ah, meu Deus. É pra mim aí? Pô, me fura. Ô, tem uma caixa amarela aqui na porta. Eu acho que é do doutor. Uma caixa é minha, verde. Beleza, está aqui. O portão. Se vier mais dois aqui, dá pra... O outro se curar aí com calma. Eita, porra. Eu deixei 9, 9, 9, 9, 9. É, acabou clicando. Boa, pelda. 9 do 9 do 9 do 9 do 9 do 9, eu deixei. Rapaziada, deu ruim pra mim. Cadê minha caixa? Cadê minha caixa? Prendi aqui o Nemesis. Cadê minha caixa? A caixa está no portão. Segura ele, segura ele. Ah... Espera aí que eu vou pegar aqui o... 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 A vacina. Aí eu vou te salvar. Por que? Só porque eu sou do Resident Evil, seu bosta? Ah, vou perder minha caixa, velho. Vai não, doutor. Relaxa. Ah, ele me viu, ele me viu. O TDS. O TDS? O TDS. Toma. E aí, e aí, e aí? Ainda eu peguei minha caixa e fugi. Vai aqui, tu tá com... Caralho, eu peguei minha caixa e fugi, gente. Que coisa insana. Caralho. Vou deixar ele me derrubar. Ah, não, 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 não. Relaxa, um DDS, um DDS, um DDS. Ah, meu Deus do céu. Eu errei. Ah, não, velho. Que se foda, velho. Vou fugir. Que se foda, velho. Cara, eu dei o DS, hein. Eu peguei minha caixa, voltei no deadhead e escapei. Puta que pariu, velho. Eu errei na pontinha do DS, velho. Tchau, tchau.